o caraca que aconteceu velho quebrou tudo aqui o buraco aqui meu deus o que que é isso entrou um bicho aqui mano pelo amor de deus me ajuda vocês tem que consertar vai ter um bicho aqui velho tem um bicho aqui velho tem dois velho jesus conserta a nave cadê os bichos você não tá vendo não não tá aqui embaixo aqui ó atira nele nick pelo amor de deus agora tá tudo certo ó eu tô atirando essa bala aqui não gasta o house vê se ainda tá atirando não parou de tirar agora atirou agora tá voltou o tubarão house calma aí calma aí eu não sei eu não sei calma aí calma aí o tubarão atira calma aí eu falei pra calma aí o tubarão não calma ai caraca Eu tô conseguindo voltar. Deus! Aê, aê. Aê! Puxa chulo. Estrela do mar aí, ela pode entrar. Estrela do mar? Vai se afogar. Nossa, ela entrou. Ela entrou, ela entrou. Ela tá onde? Ela entrou, não sei, ela entrou. O barco que abandonou o navio, velho. Ela entrou, ela entrou. Eu sei, eu matei ela. Mas vocês tem que consertar o barco. Como eu tenho a arma, eu vou dirigir. Consertei, consertei. Uma água bugada agora. Ô tubarão! Aê. Pronto. Tá vendo minhas habilidades como piloto, o quão superiores são as do TNT? Ah, esse aqui tem uma em troca. Meu Deus! Ai, que isso? Um peixe gigante. Ai, caraca. Ah, tem uma em céu do Miami, socorro. Que? Eu resolvo. A gente tá preso numa bolha. Aí, soltou. Caraca, capitão. Dão, 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 curto circuito aqui, velho. Acabou a energia, acabou a energia. Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas vocês são burros. Como é que vocês conseguem fazer? Tudo desgastar? Como é que aconteceu aqui, velho? A gente tá aqui na sala do negócio. Você tá atirando, mano. Mano, você está atirando. Você está atirando com revolver dentro do submarino, velho. Você tá louco. Obrigado. O que eu tiver que ativar aqui, você me fala. Meu Deus, eu vomito até aqui. Eu não consigo mais ligar. Pelo amor de Deus, TNT. O que? Você me deixou nauseado. O que? O que que o TNT causou curto circuito? Parabéns, TNT. Sou eu, não. TNT não, velho. Ah! Você tá vendo o coro. Então mata o House por ter me deixado analisado. É eu que tô aqui, cara. Eu tô tentando ligar a proteção, velho. Porque tem um bicho lá fora que tá acabando com a gente. É, e o que o House fez foi desligar toda a energia. Caraca, que valor escuta. Ah, Lula! Eu tô vendo. É inacreditável como o bot mais útil que vocês dois. Caraca. Caraca. O cara humilhou, velho. A gente. Aí, saiu. A Lula saiu. Mata ela. Mata ela. A Lula saiu. Nossa. Bote, ele repara. Ele atira. Ele bate no TNT. Ó, e esse negócio que eu achei ali? Dá pra gente explorar? Tá. O quê? Mano, o que eu achei ali? Vocês não olham, velho. Eu falo pra vocês, vocês não olham, velho. Eu tô no barco. Me desculpe. Ah, esse aqui é Atlântida. Não bate em nenhum desses. Os caras são absurdamente fortes. O TNT bateu em nenhum. Ah, esse aqui é Atlântida. Não bate em nenhum desses. Os caras são absurdamente fortes. O TNT bateu em nenhum. Ah, não, TNT. Eu roubei. A gente ia comprar umas coisa. Ah, meu Deus. Vou morrer. Vou morrer. Caraca, TNT. O que aconteceu? Eu morri. O TNT é aqui, ó. Ele pegou, ele bateu. Ele fez uns bichos. Ah, velho. O TNT é só um ferro com o rolê, velho. O TNT é só um ferro com o rolê, velho. Nossa. Ele é realmente uma explosão. Caraca, que piada bosta. Aí, ó. Acabou, aí, ó. Tá satisfeito? Marujo. Eu achei que você podia me acompanhar umas coisas batendo nela. Ah, esse aí não é village do Minecraft, não. O TNT é muito bom em dirigir. Podemos ver. Dá pra entrar na concha? É. Dá pra entrar na concha? Dá. Nossa, que bicho é esse? O cocô. É um caranguejo cheio de cocô. Dá pra bater nele? Ele vai soltando os negócios. Vai chegar uma hora. Na verdade, eu nunca vi esse bicho antes. Cadê a cabeça? É, a cabeça sumiu. Ah, eu peguei uma banana podre. Vou levar pra dentro do barco. O meu também. Ai, cai num caranguejão gigante. Meu Deus. Nossa, eu acho que a espada é muito boa. Por que que eu tô mandando? Ai, tem uma estrela do mar na minha cara. Me ajuda, hein. Vem pra cá, ajuda. Vem pra cá, vem pra cá. Eu tô na porta do barco. Eu tô na porta do barco. Eu tô com dois de vida. Eu tô com dois de vida. Nossa. A culpa é sua, House. A gente tá lá embaixo, cara. Cadê aí, bote? Sai daí. Tem alguma coisa errada quando o bote atira... Meu Deus. Tá cheio de bicho aqui fora. Alguém... Alguém bota um míssil. Cadê esse bote? Nossa. Ele tá me ajudando. Meu Deus. Preciso te consertar aqui. Ah! Alguém bota um míssil aí. Botaram um míssil. Botei. Aí, pronto. Mais um só. Aí, não precisa. Ah, mas já tinha posto. Tá bom. Beleza. Vou ver se eu pego as duas aqui. Ah! Explodi errado. Ah, lula, lula. Lula. E pronto. É só consertar. Pronto. Boa. Olha o baú de galinha, né mano? Essa lula. É uma lula gatinha. Verdade. Nossa, acelerado. Ah! Peixe gigante. Peixe palhaço. Meu Deus. É o Nemo. Tira. Meu Deus. Ô, vocês já pararam pra pensar o negócio? Aí, conseguimos. É tranquilamente fácil de ver. O quê? Qualquer, todo e qualquer peixe e alga é absurdamente gigante comparado ao submarino. Então, você pensa. Não são os peixes que são gigantes. É o submarino ou que é pequeno? É, é o submarino daqueles que é pra entrar no dentro do corpo. É então. Não, 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 não. Atira, atira, atira. É por isso que os caranguejos, peixe, é tudo minúsculo. Se tivesse um encolhedor e um crescedor de tamanho do Homem-Formiga aqui dentro, não teria problema com aqueles caras tudo. Alguém, por favor, tá com um buraco. Atira, atira, atira. Calma aí. Aí, atirei. De uma vez. Mas, mas, tá com um buraco aqui, eu preciso de conserto. Não tenho conserto. Entrou uma lula aqui. Entrou? Entrou. Entrou. Ah, moro. O cara pegou uma espada, velho. Eu tenho algo muito melhor que uma espada, um esfregão. Fora. Calma aí. Calma aí, TNT. Vamos recuperar energia. sete, oito, nove. Já acabou. Mais um, mais um, mais um. Dez. Pronto. Pode ir. Meu só vai até o nove. É que o pote burro, velho. Mais inteligente que você. É nada. Ele tá com o míssel lá parado. Num pote no buraco. Pra caramba. Se o buraco já tiver com o míssel, então... Mas não tinha, não. Atlântida! Atlântida, hein? A gente não tem dinheiro suficiente pra nada dele. Pode passar. Roubar. Só que dessa vez vão ser rápido pra fugir. Você quer roubar eles, House? Não. Só que a gente tem que ser muito rápido. Só um que sai. Vai morrer, velho. Você vai morrer, velho. Ó, confia. A gente vai aqui agora. Só alguém... Ó, vamos nos preparar. Alguém fica preparado pra... Eu tô preparado pra ligar o motor. No momento que você falar... Ah, eu vou entrar. Você vem. Você que vai roubar lá. O que que é? Ah, não. O motor também. Tá, não interessa. Vai. Me fala quando você... Entrar. Ok. Só... Eu vou ver se tem algo mais caro do que eu vou... Tô tentando pegar aqui. Não. Esse aqui é o mais caro. Vamos significar o melhor. Um, dois, três... Entrou? Não! Corre! 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 Não! Não! Ah, entrou dois. Entrou três, cara. Dois. Não, três. 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 Tá na sala de comando aqui onde eu tô. Eu acho saudades da pistola. Quebraram! Nossa, esse cara é muito forte. Meu... É muito forte. É o que eu tô falando. Não dá pra entrar. Não dá pra matar. Entrou três é o suficiente pra matar todo mundo. Entrou um é o suficiente pra matar todo mundo. Ele roubou o bagulho, mas o bagulho nem é útil pra matar eles. Não adiantou nada. Tinha derrubado uma bazuca. Caramba.